É, meus amigos, hoje o dia tá um pouco diferente, não é mesmo? Mano, eu basicamente, eu tava perambulando aqui no PC, olhando no Discord do Alistar Tori Defense e eu descobri, talvez, o possível novo personagem. Então já vai deixando aquele like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações, ok? Uma coisa muito curiosa que aconteceu nessa atualização, que depois quando eu comecei a jogar o Alistar eu comecei a perceber que toda atualização sempre vem com algumas coisas. Uma delas é, vem com montaria nova, que vem do novo modo história, porque sempre tem um modo história que é adicionado. Tem também os personagens que sempre são adicionados e vem sempre a Ride ou o Trial. E o que acontece? Dessa vez não veio nem Ride nem Trial, né? O pessoal acha que vai vir a Ride, então também acha que vai vir a Ride, enfim. Foi algo muito curioso, até porque eles lançaram o modo história, mas não lançaram a Ride. E eu fiquei me perguntando, porque, poxa, mano, muita gente gosta bastante de passar... Eu, por incrível que pareça, talvez o pessoal ache que não, né? Porque o modo história é que é um negócio um pouco chato, um pouco pegado, mas eu gosto de passar o modo história. Obviamente eu não passo tudo de uma vez, mas eu gosto de passar o modo história, principalmente agora que tá ficando bem difícil. Eu tô gostando muito de passar sozinho, até tem uma série aí mostrando como é que eu passo pra vocês. Mas o que eu quero contar é que, basicamente, nessa última atualização não teve Ride. Aí que entra a questão, será que eles vão adicionar? Será que virar uma nova atualização? Pois então, eu estava andando pelo Discord, né? Eu não vou mostrar o Discord porque, tipo assim, basicamente o Discord tem algumas coisas minhas. Mas, enfim, o Madeu, que é um dos... Mada, o Madeu, acho que é assim que fala o nome dele. Basicamente um dos desenvolvedores aí, né? Do All Star, ele postou esta gif que vocês estão vendo aqui na tela. Que é do Kyojuro Rengoku... Alguma coisa assim, Kyojuro, Kyojuro... Mano, eu não vou saber falar porque, cara, eu não assisti Demon Slayer. Inclusive, Demon Slayer eu acho que é o próximo anime que eu vou assistir, porque eu tô assistindo Jutsu. Eu vou terminar de assistir com a Laura. Então, eu quero assistir o próximo que eu quero assistir é Demon Slayer. Cara, eu sei que tem uns personagens muito bravos e eu tô bem ansioso pra assistir Demon Slayer. Parece ser um anime muito brabo, muito briguento, muito sangrento, muito General Rarons. Então, uma das duas. Ou ele vai ser lançado, esse personagem, ou ele vai ser, como eu posso explicar, como prêmio do Ride. Até agora, eles adicionaram o Overhaul, só que eu nunca vi o pessoal usando bastante o Overhaul. Então, não sei. Talvez será? Bom, aqui tem uma forma seis estrelas feita pelo King Luffy. Inclusive, eu sempre deixo assim pra mostrar pra vocês, pra vocês se inscreverem no canal dele, porque o vídeo é dele. E ele fez uma fanmade do Rengoku. E, mano, esse aqui é a fanmade dele, como talvez seria ele em jogo, pra gente ter mais ou menos uma noção. E, cara, uma fanmade é quando alguém faz uma criação de fã. Então, tipo, isso aqui não é oficial. Isso aqui é uma criação de como talvez ele seria. Então, vamos lá dar aquele play, ó. Mano, ele é um personagem da hora. Tipo assim, eu não conheço, como eu disse pra vocês, não conheço muito o Demon Slayer, mas ele é um personagem da hora. Ó, correu com a espada e... Nossa, olha a animação. Ô, louco, deixou a espada pegando fogo. Tá lasqueira, véia. Tem o último agora. O último deve ser brabo. Tá lá, pega! Ele lançou o dragãozão, mano! Tá, peraí, vamos aqui com calma. Primeira habilidade, 290 de damage, que é muito alto. 3 de ataque speed. Ataque em cone e deixa pegando fogo ainda. Nossa! Nossa, que apelão! Se fosse assim, mano, seria muito apelão. Mas provavelmente ele tá falando alguma frase do... Olha esse negócio que sobe. Ele tá falando alguma frase que ele fala no anime. Mostrando de vários jeitos o ataque. Ele tá meio que o olho tampado assim, não sei qual o motivo, ó. O próximo é 980 de damage, 2.4 de speed e um range de 50. E ground hill on its burning. Alguma coisa do chão ali vai ficar pegando fogo, mano. Que eu não sei exatamente o que que é. Acho que no rastro dele ali fica pegando fogo. Não sei se é isso mesmo. O pai aqui tá fraco no inglês. Olha lá. Vai mostrar de vários ângulos o ataque chegando. Olha isso, mano. Absurdo, mano. Absurdo. Ó, a última. Escanor existe. 4.900 de dano em 2.1 segundos e 67 de range. Meu Deus do céu. Final ability. A nona forma. Caramba. Bicho invocado, mano. Olha isso. Olha o... Nossa. Nossa senhora, mano. Olha isso. Mano, ele já é um personagem da hora. Pelo que eu vi, ele é um personagem brabo, 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 brabo. Olha isso, mano. Você tá maluco, cara. Eu paguei uma lasca pra ele. Eu não conheço, como eu disse pra vocês, muito de Demon Slayer. Eu sei que tem uns personagens muito legais. Já tem alguns que já estão no All Star. Mas, mano, se ele vir nesse naipe que vocês estão vendo aqui, vai ser um negócio absurdo. Então, gente. Cara, que emoção, cara. Que emoção. Que emoção. Inclusive, deixa eu só fazer um negocinho aqui antes que alguém diga mais alguma coisa. É só isso, né? É o Madal. Madal. Isso mesmo. E tem algumas pessoas que pode... Tipo assim, esse GIF, ele postou na onde eles anunciam tudo que acontece do jogo. Então, tipo assim, pra eles postarem o GIF. Foi alguma coisa impressionante. Impressionante. Talvez já tenha até lançado, cara. Pensou? Eu tô aqui falando e já, tipo assim, já lançaram no jogo e eu tô mosqueando. Pensou? Mas eu acredito que não. Mas eu acredito que não. Porque senão eles teriam feito uma atualização ou falado alguma coisa, mas não custe lá dar aquela conferida. Mas aqui, nos anunciamentos, eles falaram apenas isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa no pessoal no chat. O pessoal falando alguma coisa. Porque o pessoal sempre dá aquela especulada, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa em algum lugar. Porque o pessoal sempre dá aquela comentada. É, por enquanto, eu acho que é só isso mesmo. O pessoal tá aqui falando algumas coisas, torcendo. Será que ele vai ser seis estrelas? Eu acho que é isso. Por enquanto. Eu já até entrei aqui no All Star pra dar aquele confere. Cara, eu não acho que deva ser um novo modo de ride. Mas eu vou dar aquela olhada. Pra conferir pra vocês. Mas eu acho que não, hein, rapaziada. Acho que não, acho que não. Eu tô vendo se talvez é que eles falam em alguma das calls. Mas... Não, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu estou vindo aqui agora mostrar o DMzinho. E deixa eu ver. Não tem mais nada pra, ó. Raid 68. É, ó. Ali já tá amarelo, é. Não passa disso, não. É, por enquanto não foi nada adicionado. Vamos ver como é que vão ser as coisas aí, tá? É, qualquer novidade. Eu mantenho vocês atualizados. É... E, cara, vamos ver, né? Vamos ver. Comentem o que vocês acham. Comentem qualquer novidade que vocês souberem. Que, mano, a gente fica assim. Eu te ajudo todo mundo. Moro? Mas é isso, tropinho. Tamo junto. Um próximo vídeo a mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.